Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo aqui no canal Emerson Easley. Dessa vez vamos falar sobre Cremozinho. Ele acabou em uma loja aqui em São Paulo e gastou uma grana daquelas. Mas antes do meu dia é um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora a primeira vez seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho, porque assim você não vai perder nada que eu posto aqui no canal. Pois é, vamos falar sobre Cremozinho. Ele acabou indo na loja Tatuapé Conceito, que é uma das lojas bastante famosas aqui em São Paulo, entre os famosos aí do Brasil, MCs e etc. Ele acabou gastando quase 16 mil nessa loja, velho. Ele acabou utilizando seu Instagram e mostrando isso para os seus fãs. Eu achei muito massa isso de Cremozinho. Só mostra que o Nordeste vem vencendo cada dia. E quem acompanha a história de Cremozinho, quem acompanha o canal Emerson Heasley, sabe que ele é um cara que veio de baixo e merece tudo isso que está acontecendo em sua vida. Enfim, eu vou mostrar para vocês esse vídeo aí que ele compartilhou com seus seguidores. Que é esse, né? Que é esse, né? Porque é um ano, né? Para a gente vir aqui na melhor Tatuapé. Já veio garantir, já vai gastar o dinheiro do Robozinho, né? Ó, a missa vai na lalá hoje, hein? Olha lá, rapaz. Esquece. Entendeu? É, rapaziada, o que tem que ele está provando aí. E aí? Minha perna é muito fina, amor. O que você achou, cachorro? Isso aqui nem... Isso aqui só falta falar, hein, mano. Isso é louco. Está mostrando para nós aí? Aí. Eita, cara. Olha, ele precisa dar uma olhada, rapaz. Olha. Os lacostezinhos. Acostados, todos lacostados, bebê, elas não querem. Jacaré, jacaré. Vai, jacaré, jacaré. Vai, jacaré, olha. O lacoste, o lacoste. Eu amo jacaré. É, elas ficam loucas, é. Vou levar o Nike mesmo, o Nike, a galera ali, sai? O Nikeão lá, o Nikeão lá. E essas camisas todas aí, essas camisas todas aí. Faz tudo? A gente está trabalhando para isso, pá. Não pode passar a vontade. Vai, mãe, vai, mãe. Falou para você aí no direct aí? Não vou seguir na de artista não, vou conversar. Os caras tudo falando para ele comprar uma Versace aí no direct. Vou te mostrar, papai. Ó, rapaziada, esse aqui, ó. Se liga. Esse aqui o cara botou, esse aqui o cara botou no c... Sai andando em tudo, né? Já. O tênis faz tudo por você, pai. Nossa, então ouve tudo. Rapaziadinha, ontem foi quatro desse. Será? Mais um? Será que será ser mais um? Caramba. Acho que não. Ele é igual Coca-Cola mesmo. Será? Ó, vou fazer ele colocar no pé. Depois ele vai me responder. Se ele vai levar ou não vai. O segredo é isso. Rapaziada, fazer o cara provar. Um disse que é lindo, outro disse que não é lindo. E agora eu fiquei na dúvida. O seguidor está em dúvida aí. Ai. Agora é a dúvida, né? O outro está falando. Esse? Não é a dúvida. Esse, mano. A caixa do tênis. A caixa do tênis. Esse aqui é o quê, hein? Esse é um brindezinho. Aí vem e mostra o carregador aí. Ó o carregador. Aí você é a plataforma aqui, ó. Essa plataforma você coloca na tomada e a noite você coloca o tênis aqui em cima. Pra carregar. Já carrega automaticamente? Já. Só colocar na tomada. O carregador mesmo. Obrigado. É uma viada. E é um empresário, é? Bota essa porra aí, bota. É, rapaziadinha. Entendeu? Não vai brincar não, hein? Vai fortalecer nos kits, hein? Esquece, né, pai? Esquece, filho? Ó. Derrubou tudo. Balmain, Tacoste, Nike. Adaptive. Esquece, né, papai? Gumbos. Derrubou tudo. É, rapaziada. Não sei se é agência de carro. Lá de roubo. O bagulho tá louco. Esquece, né, papai? Derreteu tudo, né? Vai que eu tô aqui de novo. Se prepara. Tamo junto, irmão. Manda passar as camisetazinhas. Vou roubar pra criança, pô. Tá apertadinha, né? Tá apertadinha aqui pra dar um... Aí, tamo junto, irmão. Esse aqui é o BZ, o grande que sofre. Derreteu. É, nóis. É, rapaziada. Derrubou, derreteu. Esquece. E aí? Esqueça tudo? Não, bebê. Esquece. Já vai ser camiseta nova, tênis novo. Vambora, vambora. Vambora. Investimento, né, pai? Investiu, né, pai? Tá ligado? Tipo assim, eu comecei a ganhar dinheiro recebente, né? Comecei a ganhar dinheiro recebente, mas sempre eu vi os artistas vindo pra cá. E era um sonho meu também poder um dia comprar aqui também. Mas graças a Deus, Deus honrou e nós tá aqui, né, papai? Tamo junto. Tamo junto. Abençoe aí, ó. Já veio daquele jeito. Não veio fraco não, né, pai? É um empresário, velho. Estourou, papai. Tamo junto. Tênizinho ali, Nikezão. Esquece, pai. Já tô a pé com cedo. Vou deixar a roupa do homem aí. Galera que quiser ficar fortão nos quentes, procura o homem aí. Só roupa de grife, só roupa original. Cuida, dale. Ó o homem, ó o homem. Derrubou tudo aqui. Ó lá. Ó o pessoal. Todo dia é bololo na porta, hein? Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, cremosinho mostrando aí os números na hora que foi na calculadora ali, pelo amor de Deus. Se fosse eu ali, eu acho que eu ia morrer quase de coração, velho. Mas enfim, eu gostaria de fazer uma pergunta pra você que tá assistindo esse vídeo nesse exato momento. Se você tivesse, assim, uma condição boa, quanto que você gastaria em uma loja? Gastaria 15 mil? Gastaria até mais? O que é que vocês acham aí, rapaziada? Comente aqui embaixo porque o seu comentário é muito importante. Pois é, gente. Esse foi o vídeo de hoje pra vocês. Um vídeo muito rápido aí. Vai mostrando mais algumas coisas. Fugindo mais dessas polêmicas que estão acontecendo aí no dia a dia porque a semana tá pesada. Enfim, muito obrigado. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Não se esqueça de assistir esses videozinhos que tá aparecendo aqui. Tamo junto, rapaziada. Tchau. 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 Tchau.